Declaro aberta a presença de sessão e convido o Sr. Deputado e amigo Francisco Júnior para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 90 Com as suas penas, que há de proteger debaixo das suas asas, encontrará-se refúgio e sua fidelidade é um escudo e uma couraça. Amém. Tem a palavra o Sr. Segundo Secretário e o exercício do deputado Francisco Júnior para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Tá bom. A latã da 65ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa e Estado de Goiás do ano de 2017, aos 24 dias do mês de agosto, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nácer, realizou-se a presença de sessão presidida pelo Sr. Deputado Nico Bejota e secretariada pelos parlamentares governamentários não-peixoto. Amendo o número regimental, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e convidou o Sr. Deputado Nico Bejoto para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e seu feito, foi concedida a palavra do Sr. Segundo Secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior e submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Pela vez do expediente servido, passou-se a fácil de apresentar a apresentação de matérias. Quanto usaram a palavra, o Sr. Deputado e a delegada, a Gabriela Costa apresentou o projeto de lei número 360, Gustavo Seba, lei 361, Wagner Siqueira, apresentando requerimento 2074, Marlos Pereira, os requerimentos números 2075 e 2076, Lívia Cristiana, apresentando o projeto de lei 362, e o requerimento número 2078, Álvaro Guimarães, envolvendo a mesa aos processos, em número 2016, 2174, 519, 669, 900, 904, 1380, 1716, 1893, 2124, 2205, 2206, 2209, 2211, 2214, 2290, 2291, 2306, 2329, 2409, 2410, 2590, 2841, 2847, 2863, 2864, 3034 e 3053, todos de 2017. Apreciados pela Comissão Mista, 2017, 0019, 266, e 2017, 0011, meu, a ele apensado, de número 2017, 002, meu, apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, José Nelto, devolvendo a mesa aos processos, número 2017, 31, 31 e 2863, apreciados pela Comissão Executiva, e 2017, 00966, apreciado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, Marquinhos Palmas, estou apresentando os requerimentos 2073 e 2077, e Saura Lemos, os requerimentos 2039 a 2081, e majorará hoje o requerimento 2082, destituzante, senhor e deputado Língua D. Jota, no exército da presidência, suspendeu o trabalho para que as empresas legislativas e os estados de Goiás pudem assinar o convênio com o INSS, representado no ato pelo senhor presidente, Leonardo de Melo e Salão Nobre, reaberta a sessão, o senhor e deputado Henrique Arantes declarou o momento oportuno ao pequeno expediente, quando ocuparam a tribuna os senhores deputados Zé Nelto e Língua Luciano, no avendo quórum para deliberação da ordem do dia, o senhor e deputado Henrique Arantes, presenciais da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outro especial e extraordinário para hoje às 20 horas. Deixaram de comparecer na presente sessão os senhores deputados Manuel de Oliveira, de São Paulo, Carlos Antônio, Charles Pento, doutor Antônio, Diego Sorgato e Carlos Cabral, em reunião coordenadoras e políticos do interior do estado, Carlos Antônio realizando visitas técnicas aos confeitos tutelares dos municípios de Carabônia, governando de Portelândia, cumprindo o cronograma de trabalhos da Comissão da Criança e Adolescente, nesta casa, Júlio da Reti, participando dos festivinais em comemoração universal da cidade, e vindo a priori, visitando obras rodoviárias em andamento no interior do estado, e para constar, lavrou-se essa ata, que em Lívia provada será assinada. A ata da sessão especial extraordinária da Semana Legislativa do Estado do S, em comemoração do dia, agente de segurança regional aos 24 dias do mês de agosto, no ano de 2017, às 20 horas e 10 minutos, no plenário do Palácio Alfredo Nássio, realizou-se a presidência especial, sob a presidência da senhora deputada delegada de Granacorce, conforme o inquirimento 1229 de sua própria autoria, aberta a sessão e estando com o pós da mesa, pelos excelentes dos senhores, superintendentes de segurança penitenciária, coronel Nilton Né de Castilho, representante do cientista do senhor governador Marco Oliveira, Miguel Júlio, representante da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Sargento Novandir, presidente dos sindicatos, agente de segurança personal, Maxwell Miranda das Neves, presidente da União Goiana, dos policiais civis, agente de polícia, José Virgílio Dias de Souza, superintendente de reintegração social e estadunidia do sistema prisional do estado de Goiás, doutor Cid Ney Costa em Souza, assessor parlamentar, João Amara Muri, representante do deputado federal João Campos, A senhora deputada delegada Adriana Costa, presença em sua presidência, anunciou o exercício do Instituto Nacional Brasileiro, após cumprimentar as autoridades componentes da mesa e demais presentes. A senhora deputada delegada Adriana Costa, autora da propositura, que motivou essa gestão e iniciou seu discurso, dizendo que a segurança pública é um desafio para o poder público, tanto que o mapa da violência de 2015 mostra que Goiás chegou à vista com a alocação de maior violência no país. Ser agente prisional requer sensibilidade para além das normas técnicas, expertise e reconhecimento para além da Força Bruta, e ressaltou seu apoio para o reconhecimento da categoria encerrada. Categoria encerrada em seu discurso, assistiu-se à apresentação do coral Tom Legal da Polícia Civil de Goiânia, sob a regência da maestrina Vaz de Silva. Neste momento, em comemoração dito agente prisional, a senhora deputada delegada Adriana Costa, procedeu à entrega do certificado de conhecimento às homenageadas da sessão, Alepeia, Luciane, Falcão Pereira. Obrigado. 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 Encerrada a entrega de certificados, a senhora deputada, a delegada Adriana Costa, que fez a presidência, concedeu a palavra ao presidente do sindicato dos agentes de segurança prisional, Márcio Alvira das Neves, que falou em nome dos homenageados e destacou a importância da homenagem à categoria. Também usou da palavra o superintendente da Segurança Penitenciária, Nilton Néria de Caxias, que pediu a valorização ao sistema penitenciário, agradecendo o honroso comparecer às autoridades e demais pessoas que vieram apresentar essa solenidade. A senhora deputada delegada Adriana Costa, no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outro solene para amanhã, no horário regimental. Compareceu a presença da senhora deputada delegada Adriana Costa, e para constar da forçada, que lida aprovada, será assinada. A atalha da sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com a emulação do Dia do Soldado, e de entrega de medalhas do Médio Legislativo Pedro Luzito Teixeira, aos 25 dias, no mês de agosto do ano de 2017, às 20 horas e 9 minutos, no plenário do Palácio, Alfredo Nassa, em sua presidência, senhor deputado Zé Vinte. Em início, a presença de sessão solene, conforme o encarimento de 2082, de autoria do 39 deputado, major Arrucho, aberta a sessão, estando já composta a mesa, Deus e Felicito dos Senhores, vereador Carlos Sena, representante da Câmara Municipal de Goiás, subcomandante da Polícia Militar do Estado de Goiás, coronel Carlos Antônio Borges, coronel do Exército, Mauro Barreto Borges, chefe de assistência da Polícia Militar da Assembleia Legislativa, coronel André Henrique Avelar de Souza, presidente da União dos Miliciais Militares, do Estado de Goiás, major Valdemar Siqueira Medrado, e a sessão parlamentar Valdemar Correto, representante do Senado Vildo de Moraes, o senhor presidente anunciou a execução do Ipe Nacional Brasileiro pela Plata de Lúcia da Polícia Militar do Estado de Goiás sobre a regência do primeiro, presidente Aurélio, depois de cumprimentar as autoridades, conviventes da mesa e demais pessoas, o senhor presidente concedeu a palavra ao novo deputado major Arrucho, autor do requerimento que incêndiou essa sessão, em seu discurso o deputado diz que hoje a 21 de agosto comemora-se no Brasil o dia do soldado, em referência ao doutor de Caxias, renomado oficial considerado o patrônio do exército brasileiro. Celebrar essa data e falar da existência do soldado é contar a história do Brasil, especialmente de Goiás. Soldado é brasileiro, é, sobretudo, um nacionalista ferreiro, impregnado de amor e compromisso com a sua terra. Logo após, ouviu-se a execução da canção do exército pela banda de música da Polícia Militar do Estado de Goiás sobre a regência do primeiro-tenente Aurélio. Em sequência, assistiu-se a apresentação musical do primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, militar, o Ender Mariano de Oliveira Silva, registrante por ocasião da comemoração do dia do soldado. Celebrado nessa data, o senhor presidente, novidou o nome do deputado Major Albus para fazer a entrega da medalha do mérito do Legislativo Pedro de Vigo Teixeira aos homenageados dessa sessão pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Diversos. Cabo da Polícia Militar, Cris, general do Neto. Soldado da Polícia Militar, André Luiz Edson, sargento da Polícia Militar, Antônio Marcos Porto, subtenente da Polícia Militar, López Arbatista Costa, soldado da Polícia Militar, Brenner Luiz Marques Nunes, por indicação do novo deputado Alfre Guimarães e diversos outros militares foram homenageados. Encerradas com decorações, o senhor presidente, deputado José Vite, transferiu a direção dos trabalhos ao nome do deputado Major Araújo, assumindo a presidência, o senhor deputado Major Araújo concedeu a palavra ao capitão da Polícia Militar, Milton de Almeida Santos, que em nome do seu homenageado agradeceu a casa, em especial ao senhor deputado Major Araújo, autor do requerimento, que motivou essa sessão. Também foi concedida a palavra ao coronel do Exército, Paulo Barrette Borges, que em nome do Exército Brasileiro agradeceu a honraria recebida por essa augusta Casa de Leis. Após agradecer o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram apresentar essa solidariedade, o senhor deputado Major Araújo, do exército da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outro especial para a segunda-feira, no horário regimental. Quando compareceram à presente sessão, o senhor deputado José Vite, Major Araújo, Wagner Siqueira, e para conquistar, na honra, essa ata adquirida e aprovada será assinada. A ata na sessão solena do Sérgio Legislativo do Estado de Moia, de entrega de medalha de mérito do Legislativo e de investimento em homenagem aos empresários do comércio e feitos e em comemoração ao dia dos corredores de imóveis, aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 20h12 do plenário do Palácio Alfredo Lássens, sob a presidência do seu deputado Bruno Peixoto, definida a presidência solena conforme requerimentos de número 1986 e 1996 de sua própria autoria e do deputado Santana Gomes. Aperta a sessão e estão composta à mesa pelos excelentes de senhores assessores especial da novinha de liberadora Luiz Sousaac, representante do excelente do senhor governador Marco Ferreira Perírio Júlio, homenageados com a metária do mestre do magistrativo Pedro Língue Deixeira, cabo da Polícia Militar, a Cui Sábio Souza Santos, major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Tocantins, aceleram José Borges Sobrinho, cabo de Polícia Militar, Jurandir Souza Jesus, segundo sargento da Polícia Militar Brasileira Antônio Fogarça Ferreira, primeiro-tenente da Polícia Militar Rodrigo Térez Heróis, primeiro-sagente da Força Aérea brasileira, Sandro Murilo Gomes, presidente do Centro de Estudos Culturais Afro-Brasilha e Indígena, o Alves Sousa e psicóloga Mirelli de Carvalho Silva e senhor deputado Bruno Peixoto no exercício da presidência, anunciou a execução do Rio Nacional Brasileiro. Depois de cumprimentar as autoridades, componentes da mesa e demais pessoas sem o presidente de exercício, concedeu a palavra ao nome do deputado Santana Gomes, autor do requerimento que inseriu essa sessão. Em seu discurso, o deputado ressaltou a importância dos profissionais da psicologia, lembrando que ontem foi o dia do psicólogo com o 27 e não poderíamos deixar de passar essa data, rendendo suas homenagens à psicóloga Mirelli de Carvalho Silva e toda a classe. Em seguida, o deputado Bruno Peixoto também autor da propositura transmitiu a direção dos trabalhos ao senhor deputado Santana Gomes para proferir o seu discurso na pergunta. Uma palavra do senhor deputado Bruno Peixoto em seu discurso existiu a importância do papel desenvolvido por cada militar ali homenageado que como agente de segurança pública merece em todo reconhecimento deste poder legislativo pois o papel de cada um dos senhores é fundamental para a busca de uma sociedade de paz. Também nesta noite disse ter a honra de homenagear todas as categorias funcionais que juntos recebem grande importância no avanço e no crescimento de nossos estados. Os corretores de imóveis, verdadeiros técnicos de transação imobiliária e os empresários do comércio de imóveis que têm relevante papel social como empreendedores e motivadores da economia. Desde o momento o senhor deputado Santana Gomes procedeu à entrega da medalha do mérito legislativo Pedro Vítico Teixeira pelos relevantes serviços presentes ao Estado de Goiás a psicóloga Mireille Carvalho Silva por sua indicação. Em seguida o senhor deputado Santana Gomes no exercício da presidência convidou o novo deputado para proceder à entrega da medalha do mérito legislativo Pedro Vítico Teixeira aos seus financiados. Cabo da Polícia Militar Aquis Amelis Souza Santos Major do Conformeiro Militar Cléber José Abor Sobrinho Cabo da Polícia Militar Jorotinho de Souza Jesus Sintra Sargento da Polícia Militar Marcelino Antônio Fogaraça Ferreira Primeiro Tenente da Polícia Militar Rodrigo Terceiroz Primeiro Sargento da Polícia Militar da Força Aérea Sandro Murilo Gomes e diversos outros homenageados. Reassumindo a presidência o senhor deputado Bruno Peixoto concedeu a palavra ao primeiro sargento da Força Aérea Brasileira Sandro Murilo Gomes que falou em nome dos homenageados com a comenda Pedro Lúcio Teixeira logo após foi concedida a palavra ao corredor de imóveis Sérgio Teodoro da Cruz que falou em nome dos seus colegas de produção Por último ocupou a tribuna o empresário do comércio de veículos Alexandre Luiz Lujó que falou em nome dos empresários do comércio de veículos agradecendo a honrar que é concedida pelo deputado Bruno Peixoto ao autor do reperimento que motivou essa sessão Após agradecer o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram apresentar essa sessão realidade o senhor deputado Bruno Peixoto presidência da presidência declarou encerrada a sessão convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental compareceu na presente sessão os senhores deputados Bruno Peixoto Carlos Cabral e Santana Gomes e para contar lavrou-se esta ata que lida aprovada será acelerada e das asadas presidente está aí em votação as atas que acabam de ser lidas os senhores deputados que aprovarem que ele fica com a missão aprovada e a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura das matérias constantes do expediente afetá-lo a publicação posteriormente a confusão exposte em relação Acomunicação, placeramente, a função de posturação da Justiça e Avação. Acomunicação, placeramente, a função de posturação da Justiça e Avação. Acomunicação, placeramente, a função de posturação da Justiça e Avação. Acomunicação, placeramente, a função de posturação da Justiça e Avação. Acomunicação, placeramente, a função de posturação da Justiça e Avação. Acomunicação, placeramente, a função de posturação da Justiça e Avação. Acomunicação, placeramente, a função de posturação da Justiça e Avação. Acomunicação, placeramente, a função de posturação da Justiça e Avação. Acomunicação, mas a demanda da cidade já comporta uma nova unidade do restaurante cidadão, a exemplo do que já acontece em outras cidades do Estado de Graça. E, por sinal, cidades até menores do que Rio Verde já tem duas unidades. Nós estamos requerendo, para poder atender a grande demanda do município de Rio Verde, a instalação de mais uma unidade do restaurante cidadão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a apresentação de matérias, deputado Wagner Siqueira. Sr. Presidente, boa tarde. Eu venho apresentar aqui dois requerimentos devidamente formalizados, Presidente. E um deles, vou até pedir autorização para o senhor, que é uma sessão solene, sessão especial, em homenagem a alguns torcedores do Vila Nova, que esse ano nós completamos 74 anos, do qual faz questão que o senhor esteja presente para nos homenagear. E aproveitar o momento, o Presidente, apesar de ser um vila novense, de parabenizar o Esporte Clube pela ascensão do Dr. Marcelo Almeida, que é uma pessoa que eu tenho o privilégio de ser amigo, de conviver, que eu tenho certeza que vai resgatar o espírito operário, e vai resgatar toda a grandeza que a camisa esperaldina também merece. e desejo profundamente sucesso do Doutor Goiás, a não ser com jogo contra o Vila, o Presidente. Muito obrigado. É o que eu ia te dizer, isso. Esperando que você seja um sucesso, sim, também. A apresentação de matérias, deputado Jeff Sorgens. Boa tarde, Presidente. Só para informar, estaremos apresentando uma emenda de plenário do Projeto 31-32-203. O senhor pode fazer isso. Para a apresentação de matérias, deputado Jeff Sorgens. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, apresentando aqui alguns requerimentos interessados à CMTC, à SMT, à GETOP, também à Secretaria da Educação, já formalizados. E, Presidente, devolvendo também matérias da CCJ para que possam ser apreciadas já em plenário. Para a apresentação de matérias, deputado Lívio do Senhor. Boa tarde, Sr. Presidente. Estou apresentando aqui um requerimento devidamente formalizado, saudando a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, por ocasião dos seus 116 anos de fundação. e também apresentando um projeto de lei devidamente formalizado, Sr. Presidente. Apresentação de matérias, deputado L. Sousa. Sr. Presidente, para devolver à mesa um projeto oriundo da Comissão de Saúde e um projeto de resolução de nossa autoria. Muito obrigado. Muito obrigado. Apresentação de matérias, deputado L. Sénel. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu apresento dois requerimentos. Para a cidade formosa, um, eu estou pedindo a liberação de 500 casas do programa Minha Casa Minha Vida através do Ministério da Cidade e da Caixa Econômica Federal. Um outro requerimento, solicitando do governo do estado de Goiás, governador, 5 milhões para o programa de movimentação do município de Formosa do dinheiro da Companhia Energética do estado de Goiás da Céu. Portanto, eu peço a vossa excelência para colocar em votação os dois requerimentos para a cidade formosa. Muito obrigado. Perfeitamente. para a apresentação de matérias, deputado Santos Alemanos. Sr. Presidente, próximo vereador do nosso estado, espero que na próxima semana eu esteja visitando vossa excelência no Palácio das Esperanças e vai honrar muitas da casa, tendo aqui um presidente, governador, então, quero aqui apresentar um projeto devidamente formalizado sobre a redução de impostos de operação rotativa, Sr. Presidente. Apresentação de matérias, Presidente. Para a apresentação de matérias, eu vou falar sobre o senhor. Presidente, apresentando 13 matérias votadas e aprovadas na Comissão de Finanças, eu sabendo, por isso, pelo volume, era difícil apresentar de lá. E também dois projetos, um que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de psicólogo escolar nas redes públicas do Instituto Fundamental e Médio e das outras providências, que eu penso que esse projeto ganha uma importância maior neste momento, dado ao ocorrido recentemente. Claro, é uma questão pontual, mas eu acredito que a presença desse profissional nas escolas pode colaborar bastante. E também a solicitação de uma audiência, uma sessão especial de homenagem ao Centenário do Live Club Internacional no dia 26 de outubro, oportunidade que eu já convido Vossa Excelência para participar e presidir. E aproveitando a fala do deputado Santana, eu acho que seria interessante, presidente, nesse tempo, se eu estar à frente do governo, inclusive, nos convidados, e de repente a gente faz uma sete na frente, deve ser uma semana lá, sei lá, que é uma oportunidade de nós nos envolvermos um pouco mais nesse momento importante do nosso estado. Obrigado, presidente. Muito obrigado a cada um de vocês. Pela ordem, deputado Francisco Mariliano. Senhor presidente, nosso grande líder dessa casa, que goza do respeito de todos os parlamentares e de nova admiração, nós queremos convocar a condição mista e o Constituto de Justiça e o Constituto de Justiça logo após morar. Perfeitamente, seus deputados, foram devolvidos os trajetos da Constituto de Justiça da Nação, bem como da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento e gostaria de pedir a vossas excelências autorização para que eles fossem incluídos também na pauta da ordem do dia. Seus deputados, que aprovarem e querem ficar comissão aprovada. Aproveitando o momento de um pedido do líder do governo, o deputado Francisco Oliveira, para que após a realização da ordem do dia, nós possamos convocar as comissões mistas bem como de Constituição e Justiça da Nação. Seus deputados, que aprovarem e querem ficar comissão Aprovado, senhores, o momento é o portudo para o pequeno expediente. Para o uso da palavra, deputado José Nelto. Também assim vai a informação com credibilidade e exceção ordinária. Iniciando agora o pequeno expediente. Quem abre é o deputado José Nelto do PMDB, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa. Vamos ouvi-lo. três, remarkably Música. Sr. Presidente, deputado José Vite, nosso próximo orator de Goiás, eu até acho que, nesse prazo, inteiramente, assumindo o governo do Estado de Goiás, poderá tornar-se um candidato do PSDB, porque em sete dias, o presidente e governador José Vite vai fazer mais do que o candidato imposto, sendo o fracassado, vai fazer mil vezes mais, porque não fez nada até agora, tem sido o vício mais caro da história do Brasil. Ela gastou 5 milhões, é por isso que falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a segurança pública. Quem sabe, o PSDB vai ter um candidato das bases, mas um candidato de cheiro de povo, que é o presidente José Vite. Mas, presidente, eu estou preocupado com a PEC, que está nesta casa. Ela já recebeu o apelido, já, de PEC, de CMS e de gestão. Mas, na verdade, não tem nada de gestão. O que quer o governador Marconi Perino com essa PEC do ICMS é jogar a responsabilidade que ele tem com a saúde pública, que é a responsabilidade que ele tem com a segurança pública. Eu quero empurrar para os prefeitos do estado de Goiás, para que fossem 46 municípios, essa bomba. O deputado que votava morado, a essa PEC, estará votando contra o municipalismo, contra os municípios do estado de Goiás. Eu estou nesta tribuna fazendo um alerta. É uma PEC, que há uma desconfiança, tanto da Federação Goiás nos municípios, como da lei. Eu faço um apelo para que os senhores prefeitos venham para esta casa para assonar os deputados da base aliada. Porque nós, deputados da oposição, estaremos votando contrário a esta PEC. Porque esta PEC vai obrigar o prefeito a criar uma guarda municipal, o prefeito gastar dinheiro que não é obrigação dele com o município, gastar dinheiro com a saúde, que já não é obrigação dele, além do que já está na construção 18%, para que ele possa receber mais CMI. Por isso, eu penso que o governador desesperado acabou com o dinheiro da SELV, torrou o dinheiro da SELV, comprando prefeitos no estado de Goiás, com este programa furado, Goiás na frente, um programa eleitorheiro, para tentar alavancar a candidatura do SELV. E na próxima semana, eu estarei justamente com 10 partidos entrando com uma representação do Ministério Público Federal, por campanha extemporânea, e contra também o presidente da Transição Brasil Central. porque a Transição Brasil Central foi transformada num comitê eleitoral, numa emissora de campanha dos vereiros para o governo e para o governador Marconi, pedindo para o Senado da República. É algo inadmissível. A estatal está sendo usada para a campanha eleitoral. eu estarei entrando com a representação e comprando que o Ministério Público acaba com essa farra, com essa pouca vergonha do uso do dinheiro público para alavancar a campanha de candidatura. deputado Júlio da Redífica, do PSBB, primeiro secretário da mesa diretora. Vamos ouvir, irmão. Sr. Presidente, Srs. Deputados, assessores, imprensa, visitantes, telespectadores. Sr. Presidente, eu venho aqui hoje para descer da sensibilidade que nós vivemos na cidade de Poragatú pela 40ª exposição. Realmente foi um sucesso muito grande, muito trabalho, muitos negócios que foram feitos e realmente foi uma semana de muita coisa boa acontecer no município de Poragatú. A ladeira 40ª exposição da Expo Norte talvez seja uma das melhores exposições europeuárias do Estado de Goiás. Muito negócio, muita coisa boa acontecendo. É dessa maneira cumprimentar e parabenizar o crescimento do Sindicato Rural, Gustavo Dorado e toda a diretoria que foram, que fizeram essa grande festa nascendo alegria e muita satisfação a toda o raiz ao norte do Estado de Goiás. Da mesma maneira, quero cumprimentar e parabenizar o prefeito municipal de Poragatú, Pedro Fernandes e toda a sua equipe, os vereadores e toda a população de Poragatú pelo associação de Jesus no ano aniversário da cidade de Poragatú. Muitos eventos, muitas inaugurações, foi realmente um momento de muita alegria e de muito orgulho para todos nós que lutamos e honramos e trabalhamos para a eleição do prefeito Pedro Fernandes e que realmente tem feito um trabalho importantíssimo fazer de Poragatú uma administração que está sendo enviajada por outras cidades. Apesar de nós tínhamos aí quase pouco mais de sete meses na administração e realmente está mostrando porque veio mostrando muita coisa nova, muito trabalho administrando e o fato inédito no momento de dificuldade que os municípios todos estão passando. Conseguiu pagar a folha de pagamento desse mês de agosto no dia 24 até para que a própria funcionária público da prefeitura pudesse estar participando da sucessibilidade durante a exposição agropecuária que projetou com o recosto do Nuno do seu próprio salário. Então, quero dessa maneira parabenizar todos os gestores, todos os secretários por essa administração que realmente tem o nosso ter orgulho. Haja vista que nós passamos quatro anos por nossa cidade de programação do seu sete notícias só de coisa horrível aconteceram. Com a assunção do Pedro Fernandes, ele realmente tem feito um trabalho diferenciado, mostrando uma grande capacidade de empreendedorismo, realmente fez um trabalho importante. parabéns a todos do programa do S, pelo aniversário da nossa querida programadora, parabéns ao prefeito, aos vereadores, sucesso, todos os secretários, funcionários da prefeitura, pela grande administração que está sendo realizada naquela cidade. Gostaria também de que parabenizar e agradecer ao nosso governador Marcos Grigo, que nesta semana teve a visita de quase todas as cidades da região norte, independente de partidos políticos, levando o recurso para ser aplicado em todas as cidades, cidades administradas pelo PNB e por outros partidos e também a todos os prefeitos daquela região. A cidade que recebeu menos, lá foi um milhão e meio, um milhão e a restante recebendo volumes realmente de vejo da condição para que o nosso norte de Goiás possa realmente transformar num canteiro de obras valorizando todo o ponto do norte de Goiás. Então, dessa maneira, seu presidente, eu quero aqui parabenizar e agradecer o nosso governador Cristo Coelho e o doutor Gerardo porque eu vejo esse trabalho importantíssimo, maravilhoso, trazer realmente para todos nós muita alegria e muita satisfação no momento que o nosso país passe por muitas dificuldades. Muito obrigado. para o pequeno expediente deputado Silveira. TV Assembleia ao vivo NET canal 8 canal aberto 61.2 Associação ordinária pequeno expediente deputado Silveira do PSC presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia. Vamos ouvir seu presidente. Boa tarde. Boa tarde, deputados. Boa tarde, todos também que nos acompanham pela TV. Senhor presidente, eu quero aqui fazer a reação de algumas atividades importantes que eu julgo e até fico lisonjeado por algumas conquistas que a Assembleia tem através das suas atividades. Eu tenho sempre dito que a nossa trajetória ela tem muito doutor Elio que buscar sempre atingir aquilo que é anseio da sociedade aquilo que a sociedade espera de nós. Eu chamo isso de política prática quando aquilo que você fala aquilo que você discursa aquilo que você luta produz resultados que atinjam o final que são as pessoas que precisam de políticas públicas que sejam realmente efetivas. Todos a gente sabem da nossa luta principalmente nesses últimos dois anos para fundamentar um setor que estava incipiente há poucos anos atrás ainda paralisado que é as energias limpas que Goiás tem um grande potencial mas sofreria muito pouco e hoje estamos vendo avanços importantes nessas áreas. Quero inclusive deixar alguns dados aqui senhor presidente e deputados. Quando começamos há dois anos atrás o Fórum do Setor Energético o estado de Goiás tinha seis conexões efetivadas com energias limpas seja de imóveis particulares seja de indústria ou do comércio nós tínhamos 16 dessas conexões do estado. Ontem nós tivemos a foi repassada a nossa assessoria os dados novos dessa semana depois de dois anos de muita luta de muita discussão com o setor nós estamos vendo essa área do estado de Goiás crescer de uma forma muito acelerada deputado Vitor Priori nós saímos de 16 conexões para 267 conexões em dois anos um crescimento de 16 vezes o que nós tínhamos há dois anos atrás isso é resultado efetivo e algo que eu julgo uma das maiores conquistas desse movimento é a geração de emprego e renda eu sempre tenho falado que cada atividade nossa que gera um emprego ou que gera uma atividade econômica importante deve ser aplaudida e deve ser não só aplaudida mas deve ser amplamente difundida nós estamos vendo o setor crescer de uma forma tão abrangente que nós tivemos a semana passada no Senai foi presidente uma reunião muito importante com aquela entidade onde tivemos a grata satisfação de ver que o Senai criou um curso que entrou em atividade agora para treinar a mão de obra para esses tipos de energia que até dois anos atrás não existia em Goiás ali eles começaram a treinar mais de 400 alunos para entrar no mercado de trabalho de algo que não existia mas que hoje se tornou tão pujante do Estado que hoje o próprio Senai entende a necessidade de gerar mão de obra para esse setor que cresce de uma forma efetiva e gerando de uma forma muito prática muito exata emprego e renda isso é motivo de comemorarmos acho que a Casa através da Comissão de Minas e Energia através do Fórum do Setor Energético tem que comemorar esses dados tem que comemorar essas conquistas e isso só é possível pela discussão que tem sido feita e promovida entre a Assembleia governo cadeia produtiva os órgãos fiscalizadores todos aqueles que tem interesse em ver o Estado de Goiás crescer de uma forma efetiva e prática dando resultados lá no final então o que eu nos anuncio aqui presidente é fonte de muito trabalho de muita discussão mas que visa sempre o resultado final visa sempre criar políticas que acelerem o nosso crescimento gerando emprego e renda e esse dado que eu acabei de dar aqui quando saímos de 16 conexões para 267 o SENAI criando um programa de capacitação de mão de obra específica para o setor já é a partir de comemorar e vermos resultados práticos muito obrigado senhor presidente a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos apresentados na presente sessão e a partir de comissão de constituição Constituição, Justiça e a Nação. 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 eu peço esse momento verificação de forma perfeitamente que assim seja feita a vossa vontade senhores deputados, peço que faça a aceração do placar para que a gente possa proceder a nossa presença no mesmo da Assembleia Sessão Ordinária, deputado José Nelto do PMDB pediu a verificação de coro, solicitou ao presidente José Vitti que já pediu que o placar fosse cerado e novamente os parlamentares registram presenças 3 horas e 53 minutos e a TV Assembleia em informação com credibilidade canal 61.2 NET, canal 8 do portal da Assembleia Legislativa e também no canal da TV Assembleia no Youtube você é a favor ou contra um projeto de lei decreto ou outra proposição em tramitação aqui na Assembleia Legislativa manifeste sua opinião a respeito da proposição e interaja com o Poder Legislativo goiano opine cidadão acesse opine.al .go.leg.br ou clique no link do Bini Cidadão no portal da Assembleia Legislativa portal.al .go.leg.br são 15 já presenças registradas são necessárias 20 a 1 para votação de matérias na ordem do dia e três desembargadores serão homenageados pelo Legislativo em sessão especial nesta terça-feira com a medalha Pedro Rodolfo Teixeira a iniciativa é dos setados José Vinte e Eliane Pinheiro serão homenageados desembargador Gilberto Marques Filho presidente do Tribunal de Justiça de Goiás a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco vice-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás e o desembargador Itamar de Lima ouvidor do Poder Judiciário a sessão especial será a partir das oito horas da noite aqui é o ex-objeto de Lauteaca pela ordem deputado Lincoln TJ já vou agradecer por ter representado esse poder na transferência da capital para a cidade de Santa Cruz presidente eu que agradeço a oportunidade do evento bastante histórico Santa Cruz foi uma das primeiras capitais na época da província de Goiás foi uma honra poder falar o nome desse poder aí inclusive o governador oficializou a transferência da capital para todo dia do aniversário da cidade de Santa Cruz a partir desse ano o deputado estava sendo o deputado Charles Bento o deputado o Francisco de Oliveira também teve lá presente eu acho foi deputado o senhor estava lá o senhor presidente eu queria ressaltar a importância de a gente dar uma boa assessoria quando a gente pediu a verificação de coro eu tenho o melhor assessor meu de plenário entrou em contato comigo por isso eu vim correndo aqui para a gente poder ter coro e voltar depois eu falo sobre quem é o assessor o senhor 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 estava bem parabenizado por representar o nosso poder e também parabenizar o prefeito a gente foi feliz em vencer conhecimento de Santa Cruz doutor Matheus prefeito mais novo do Estado de Goiás parceiro aliado nosso quem fez um grande trabalho fico feliz em poder ter feito um projeto de lei aqui nessa casa que proporcionou essa transferência conversamos isso como governador partindo aqui da casa esse projeto da nossa autoria para que a gente pudesse fazer esse evento extremamente bem prestigiado por todos os poderes pelos deputados aqui na casa e o governador ofereceu uma série de benefícios para Santa Cruz uma homenagem realmente merecida e justa para a ministra deputada Lincoln nosso parceiro lá também por representar todo o poder e deixo aqui nossa referência e um dos parabéns a todos Santa Cruz pelo aniversário da cidade por esse evento que a partir de agora repito a partir de uma lei nossa aqui também na casa torna-se oficial uma transferência da capital de forma extremamente justa naquela cidade pelo aniversário pelo aniversário do presidente pela ordem do deputado Lincoln Sra. Presidente eu queria aproveitar a oportunidade também para agradecer todos os deputados dessa casa de oposição de base da base do governador foi votado aqui senhor presidente a data base dos servidores de tribunais de contas do estado processo visto qual fui relator na comissão mista e eu agradeço a todos os deputados a confiança do governador nós sabemos que é data base mas agora na hoje é uma recomposição salarial do direito de todo servidor e eu agradeço a confiança o tribunal de contas do estado é um lugar onde eu já tenho a oportunidade de trabalhar também é um órgão muito competente por técnicos comunitados por nosso estado da mesma forma que foi votado ou vai votar o presidente do Ministério Público e do tribunal de contas dos policiais também eu agradeço em nome dos servidores do tribunal de contas do estado pessoas que são amigas que eu conheço muitos que estão ali amaldiçados muito obrigado senhor presidente está continua em discussão encerrada em votação encerrado os seus deputados que aprovarem quer ficar com a comissão aprovada em primeira discussão em votação a segunda discussão em votação processo de fase segunda discussão em votação norma 3123 2017 em votação da declaração trecho do IAC específico está em discussão encerrada em votação encerrada os seus deputados que aprovarem quer ficar com a comissão aprovada em segunda discussão em votação a secretaria participação de autógrafos processo de fase primeira discussão em votação do IAC foi a comvalidação da utilização de crédito institucional sem o cumprimento de condições de retributos na restação tributária e a instituição de crédito da RONEX senhor presidente que ele merece apresentar a remédia prefeitamente está em discussão em emendado que foi a comissão de constituição justiça e redação processo de fase primeira discussão em votação no início de RONEX da governança e autoriza a transferência de recursos da secretaria de cidadania do IAC está em discussão encerrada em votação encerrada os seus deputados que aprovarem quer ficar com a comissão aprovada em segunda discussão em votação a secretaria participação de autógrafos processo de fase primeira discussão em votação 269 de RONEX está em discussão encerrada em votação encerrada os seus deputados que aprovarem quer ficar com a comissão aprovada em primeira discussão em votação a segunda discussão em votação processo de fase primeira discussão em votação 2948 2017 da governadoria autoriza a unida ação de atuação errada dos imóveis específicos ao município de Minas Gerais e da outra discussão está em discussão encerrada em votação encerrados os deputados que aprovarem quer ficar com a comissão aprovada em primeira discussão em votação a segunda discussão em votação processo de fase primeira discussão votação 30.3 2017 da governadoria da adaginação a morte que esmerga está em discussão encerrada em votação encerrados os deputados que aprovarem quer ficar com a comissão aprovada em primeira discussão em votação a segunda discussão em votação O Congresso 138.113.113.113.113.113.113. O Congresso 138.114.113.114.123.113.113. O Congresso 138.114.113.114.113.114.113.114.114.113. O Congresso 138.114.113.104.113.114.114. lord. O Congresso 138.114.114.1 tendo a proposta de direito mas rent do intercâmbito. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Se os deputados que aprovaram e querem ficar como estão, aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Perfeitamente corrigindo aquilo que eu acabei de dizer. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafos. Concesso em fase de segunda discussão e votação, 9.200.2017, de autoria da Força de Justiça. O senhor, institui sobre a política estadual de concessão e retração e estímulo à pesquisa sobre a rariga dos permanentes. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Se os deputados que aprovaram e querem ficar como estão, aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafos. Concesso em fase de primeira discussão e votação, 9.200.2017, de autoria da Força de Justiça. Aprovada em primeira discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafos. Estão em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Se os deputados que aprovaram e querem ficar como estão, aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Procure em fase de primeira discussão e votação, 9.200.2017, de autoria da Força de Justiça. Aquele certo que vocês escreveram o parágrafo 1 e o artigo 1 da lei, 14.32, dividindo o banho da Força de Justiça. 2.200.2017, de autoria da Força de Justiça. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Se os deputados que aprovaram e querem ficar como estão, aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Procure em fase de primeira discussão e votação, o número 1.200.2017, de autoria da Força de Justiça. Então, do direito de votação e votação, está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Se os deputados que aprovarem e querem ficar como estão, aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Procure em fase de primeira discussão e votação, número 1.200.2017, de autoria da Força de Justiça. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Se os deputados que aprovarem e querem ficar como estão, aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Procure em fase de primeira discussão e votação, número 19.2016, de autoria da Força de Justiça. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os deputados querem aprovar e reivindicar a comissão aprovada, em primeira discussão, em votação, a segunda discussão, em votação. Comenta o serval, Sr. Presidente. Seus deputados, pela ordem, basta nessa. Sr. Presidente, eu estou com a renda aditiva em que o processo 277-00-890 entrou em votação, agora. Vou pedir para que assessorie a nós. É porque eu estava com a renda aditiva em mãos, aguardando, eu observando atentamente. Repete, por favor, atentamente. É o processo 277-00-809. É o 879 de 2017? É. Não está na pausa, Sr. Presidente. Não está na pausa. Não, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Perfeitamente. Seus deputados, eu vou encerrar a presente sessão, como já foi deliberado pelo plenário, convocar nas comissões pistas de Constituição, Justiça e Redação, tendo em vista que nós temos projetos de importância também serem abordados nas pertinentes comissões. Então, eu reitero o convite hoje para as 19h45 e encerro a presente sessão, convocando outra para amanhã em horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Presidente Juscevic. Revogando, acabei de fazer o convite, convoco para uma sessão solene, porque aqui tem tanta formalidade. Então, hoje é às 19h45 para a minha sessão. Presidente Juscevic encerrou, neste momento, a sessão ordinária desta terça-feira, 29 de agosto de 2017. E você acompanhou tudo aqui pela TV Assembleia, informação com credibilidade, canal 61.2, pela NET, canal 8, portal da Assembleia Legislativa e também no canal da TV Assembleia no YouTube. Muito obrigado por ter uma sessão. Obrigado. Obrigado.